E aí? É do Miguel, esse que eu fiz 5,5 e 100,200 5,5 e 100,200 esse trailer É rápido, hein? Tava falando pra galera aqui GLzinho Louco, hein? Olha aí o pessoal da Stinger, vai dar uma puxada aqui Estágio 1, o X4 que tá com a gente na tenda Não, velho, assusta os outros não Brother, hein? Flipão da C63 Sniper Ele tem um instagramzinho lá Famosinho, moleque é fita Gente boa demais Estamos aqui, já gravamos esse carro Se vocês estão vendo esse vídeo, provavelmente já soltei Hoje eu ainda não soltei, mas vou soltar o vídeo do carro dele E agora ele mudou o carro Toda a configuração, né, meu irmão? A configuração flotou tudo Prata fosco, pintou as rodas Melhorou o acerto também, né, meu irmão? Melhorou Deu um tapa a mais no nitro? Deu, está com 80 cavalos a mais agora 80 cavalos a mais de nitro, né Que vocês melhoraram Super, top, parabéns, irmão Tudo feito pelo galpão Z28 Gente aqui, ó Esse é o cara que não quer me vender o porte O cara que mete a faca nos brothers O que que tem um GTQ, meu irmão? Estágio 2 só Estágio 2 mapa BTM, custom Downpipe, escape, intake e já era Hã? Filtro inbox Vamos ver o que que vira, galera MK7.5 eu não gravei nenhum pro canal ainda Nem original, nem remapeado Vamos organizar lá pra Ribeirão, pôr essa joia pra andar Tá bonito o carro, hein, mano Os rodinhos, ó, Z Olha lá M2 Competition, Corvette Corchão, 911, carreira de DS É isso aí, ó Fazendo um vlog pra galera Cadê a joia? Está ali, ó Esse que é o recordista Nos 200 metros, é 200 metros, quanto que ele fez nos 201, Fuscão? Fez 7.71 Galera, 7.7 nos 200 metros, tração dianteira, Fuscão Não dá pra acreditar, o negócio é... Fez mais rápido que mesmo 135 nos 201 Só pra vocês terem uma base Meu carro fez 7.78, alguma coisa assim O que que tem de turbo ele, irmão? Tem uma GTX 2867 Olha o interior, GTX 2867 Turbão? Estágio 4 Forjado, tudo Olha os detalhes do acabamento Só isso aqui, né? Depois negro não quer que zoa, né? Só falta porrozinha aqui, caralho Daí o charme do carro Os bancão mais leve Vamos organizar e ir pra você pra Ribeirão Preto Pra gente fazer uma matéria diferente do carro, exclusiva Lá no aeroporto Vamos marcar o metro aí Marcar os 100-200 metros desse carro Organizar tudo pra ver o que que vira O carro tem muitos detalhes pra mostrar, galera Hoje eu vou dar uma geral aí Pra mostrar pra galera o resto dos carros Obrigado, irmão, tamo junto Olha os frenhão Top, leve Porra, até um Vectra GTX tem aqui que vai correr Será que está na maldade isso aí? RS3 mais Fusca Olha esse R32 que acabei de achar Pra quem gosta das relíquias, ó Esse é jóia, hein? É R32, animal o carro, velho De quem que é o carro, brother? É teu? Prazer, Matheus Eu sou o Matheus do R$100,00 Estou fazendo um vlog agora ao vivo Acabei de ver essa jóia Não conhecia vocês conhecendo ele aqui agora Qual que é teu nome? O que que tem no R32, irmão? O motor é forjado É a Cybex Controlando a regressão eletrônica O carro tem tudo então Top demais É o motorzão forjado, básico Que você está usando aqui É uma 49x47 Boa, boa Cara, esse carro aqui eu fiquei de cara Não sabia que ia aparecer um desse Eu queria organizar com vocês A gente vai lá pra Ribeirão pra gravar na Piscina do Porto Vamos ver A gente leva uns 3 ou 4 lá Vou pegar o teu zap Vou terminar de fazer o vlog e mostrar pra galera aqui Então é isso aí galera Então é isso aí galera Raridade, jóia Vai lá pro canal Rei 100 200 Já estamos organizando aqui tudo pra vocês Vão lá, se inscrevam, deixa o seu like lá no canal Cara, tem muita coisa Muito bem organizado Olha aí meu brother E aí? M3 ali ó Pedigree vai pro canal Vou gravar com eles semana que vem Ribeirão hein galera Vamos ver aqui Estágio 3 armada Tudo TK Olha lá ó Valeu Valeu Essa aqui que vai pro canal Depois eu vou filmar mais detalhes Eu vou soltar pra vocês T63 V8 Albi Turbo M135 Ah, provavelmente essa aqui era do TK Que tem Pure Turbos Forte, carro top Olha o Mini Cooper aqui que a gente já gravou no canal Tá lá Esse Mini a gente já tem lá os tempos Fala aí meu brother Fazendo um vlog pra galera aí Filmando de novo a joia Minizinho forjado com GTX também E aí meu irmão, beleza? Tudo O carro dele é top galera Entrei lá, confira todos os detalhes do carro Camarão Capozão carbono Chave o carro hein Batistinha M135 Tem pneuzinho ladrão ali Brabos É galera, aqui tá todo mundo na maldade Eu tô até com medo de pôr a cara com os caras aqui Tomar pau com o carro tudo flotado vai ficar feio Olha essa joia Mais uma RS2 E aí meu irmão, beleza? Oi, eu tô fazendo um vlog aí Pode gravar aí? Pode, fica à vontade Não, eu tô olhando a joia aqui Eu tô querendo... Eu tava querendo organizar de gravar um carro desse Você acha que é possível a gente levar lá pra Ribeirão Neura Fiz de pouso lá? Vou levar um dia lá E tio, deu 100% da joia O que que tem de turbo aí? Já fiz 4x0 já 4x0? Agora tá quebrando de novo Vamos ver se abaixa uma linha 4x0 Se eu postasse hoje ele já era líder do canal, viu galera? Já passava até uns aí que eu gravei pra trás e não vou falar o nome pra não dar treta E TT TTRS preto aí Ah Bedi, tudo bem? Irmão, top a joia Então vamos organizar, vou pegar teu contatinho depois A gente vai lá na aeroporto lá Fechado Vou terminar de fazer o vlog e já volta aí M135, BTM A M25B A M25B A M25B Ah, beleza Olha galera, o calcicha aqui A gente vai lá na gravação Logo eu vou mandar ele correr lá pra frente Lá pra fazer as puxadas É isso aí, galera Top, hein? Interior da elétrica, vocês querem? Então toma E aí irmão, é teu a joia? Não, não Tô procurando pra lá Porra, top, hein? É isso aí, turma Ventinho A galera, tudo fica ali no canto Tudo muito bem organizado Luzão, mais uma vez, tá de parabéns Vamos ficando por aqui Vocês vão acompanhando as próximas imagens aí Eu vou lá pra querer Eu quero puxar com meu carro pra ver o que vira de tempo Vou botar a GoPro na cabeça Fazer umas puxadinhas aí Valeu galera! Tchau, tchau E aí Tchau E aí A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL POR TODAS O MILD POR O NEIL A CIDADE NO BRASIL O MEI A CIDADE NO BRASIL O GRANDE NO BOULE GAD NO BRASIL Olha lá, uniformizado o brother também, é isso aí, olha lá, a turma toda Então galera, eu vou fechar o vídeo aqui Andrézão, estou finalizando o vlog, mostrando para a galera DJ, onde é o seu carro? Meu carro está ali junto com... está intimando os americanos Pode colocar o disco do GM no seu carro para levar embora? Lógico, põe aqui, vai para lá com nós também Olha esse GTI, que coisa linda galera, MK 7.5 com os OZ Eu quero encerrar o vídeo, mas não consigo, cada hora tem uma novidade S3, furjada, tudo que dá E olha o que temos ali também O famoso GTI do Lucão Um upzinho fazendo barulho lá, vamos lá ver o que está acontecendo com o up Olha o GTI que vai ser sorteado lá do Lucão Brandão Está a turma em peso aqui, viu galera Esse carro aqui eu já conversei com o Lucas, viu turma? Vamos ver se de gravar ele para o canal, fazer os 100-200 antes de entregar E fazer uma matéria bem legal lá no aeroporto em Ribeirão, beleza? Comentem aí, põe hashtag aí, comentem lá nas fotos do Lucão Lá no Instagram dele lá Grava para o Race 100-200 antes de entregar Se vocês querem ver, comentem lá, põe da febre nele É isso aí, olha esse mini plotado Nossa, M3 Fosca, o que que é isso? Rave, hein? Asnardo Olha os tubarão RS3 TTRS dos 5,7 100-200 e 1 metros Galera, tudo acrílico, ó Sem retrovisor Acrílico no para-brisa também Tudo alívio de peso, viu? Olha o tamanho do intake R6100-200, turma Para quem curte ver carro e as preparações Canal Race Se inscrevam aí, hein? Deixem o like que hoje merece Viemos de longe para fazer esse conteúdo para vocês Não gosto de ficar falando muita abobrinha, não Mostra os conteúdos top, Race Peço like mesmo, galera Mesmo para ajudar assim o canal a subir aí Para a gente continuar com as novidades Beleza? Bom, então é isso Olha lá Se encerrou já as provas Ninguém pode acelerar mais Quero encerrar o dia de hoje aqui com vocês Agradeço demais Comentem, deixe o seu like Interessado em alguma coisa Gravar carro Ou alguma coisa para comprar Camiseta, tampa a placa Chama no PV do Instagram Segue a gente lá O que precisar, tamo junto Vou procurar responder todos vocês aí Obrigado por todos aí Por ter acompanhado até o final Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí